Oi, professora, tudo bem? A mãe, a mãe não, eu não, assim, você professora, sem você professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você, você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante, ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar pra senhora isso. A mãe não é igual a você, você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. A mãe não tem, ela trabalha no restaurante. A mãe não tem, ela trabalha no restaurante. A mãe não tem, ela trabalha no restaurante.